Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Esta é uma semana de graças especiais da parte de Deus para a nossa igreja de Belém Amanhã será ordenado o novo bispo auxiliar desta arquidiocese Padre Irineu Romã No próximo sábado, na Igreja da Natividade, no Sideral eu farei mais uma ordenação de diácono permanente Diácono Francisco Paulo de Paulo Nós ganhamos mais um bispo auxiliar, graças a Deus Agora formamos uma equipe, o arcibispo, dois bispos auxiliares e também a presença do anjo de nossa igreja que é Dom Vicente Zico Quatro bispos que fazemos vida comunitária assumimos juntos as responsabilidades dialogamos, queremos construir juntos a vida de nossa igreja O novo bispo auxiliar chama-se Dom Irineu Romã Ele nasceu em 1958, no dia 10 de agosto em Vista Alegre do Prata na cidade, na região de Caxias do Sul onde a ordenação acontece amanhã de manhã Ordenação que será transmitida pela rádio Nazaré FM que entrará em cadeia com uma rádio da região Para a televisão, nós temos uma equipe que vai para gravar a ordenação e depois vamos oferecer as cenas a todos aqueles que nos acompanham Pela nossa TV Nazaré Padre Irineu é sacerdote da congregação dos Josefinos de Murialdo Ele viveu a sua infância onde foi batizado e crismado ali na sua cidade de Vista Alegre do Prata Depois ele entrou para o seminário em 1976 e fez todas as suas etapas de formação e a profissão dos primeiros votos aconteceu na congregação de São José Josefinos de Murialdo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul em 1980 quando então iniciou seus estudos de filosofia e também, como acontece sempre durante a formação ele fez experiências de trabalho apostólico de trabalho pastoral de 1982 a 83 ele fez um estágio de magistério no seminário Josefino de Fazenda Souza no Rio Grande do Sul exercendo o cargo de professor no ensino fundamental e também ajudando na formação dos seminaristas de 84 a 86 estudou teologia no norte do Paraná na cidade de Londrina de 87 a 89 fez o curso de licenciatura plena em teologia na PUC Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul com estágios e monografia sobre a evangelização da juventude depois foi membro do Instituto de Pastoral da Juventude como representante dos Josefinos de Murialdo no Rio Grande do Sul em 88 fez os seus votos perpétuos em sua congregação em 1989 foi ordenado diácono em Porto Alegre em 1990 no dia 1º de janeiro ele foi ordenado sacerdote por Dom Paulo Moreto bispo da diocese de Caxias do Sul e a ordenação aconteceu na mesma cidade de origem onde amanhã ele é ordenado bispo 1990 a 91 trabalhou no seminário menor em Caxias do Sul depois no seminário segundo grau em 1994 foi trabalhar em Planaltina no Distrito Federal onde eu conheci porque lá eu era bispo auxiliar naquele período até 96 em 1999 ele fez um curso de missiologia e de 1999 para cá está na paróquia de Santo Eduviges foi paroco depois também vigário episcopal nesse período ele exerceu outras funções de vice-diretor ecônomo diretor da comunidade religiosa assim nós temos um sacerdote com uma formação significativa muito importante essa formação o habilitou para exercer o ministério sacerdotal durante esses anos ele tem um certificado de iniciação à vida religiosa uma extensão universitária de teologia sobre terra cidade e pastoral fez retiros um retiro muito famoso conhecido em busca do ser um diploma de licenciado em filosofia pela Universidade de Caxias do Sul é formado no curso de assessores para jovens em Porto Alegre também formado no curso de participação do cristão num projeto político popular Congresso Nacional sobre o Sistema Preventivo de Dom Bosco a licenciatura em teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul um treinamento sobre prevenção ao uso indevido de drogas e o curso de misciologia além da formação que eu detalhei agora ele participou de cursos retiros de espiritualidade realidades atuais da sua congregação além de uma presença muito forte e significativa em nossa Arquidiocese de Belém aqui ele foi membro do Conselho Presbiteral do Colégio de Consultores e Vigário Episcopal por dois períodos na região Episcopal São João Batista como vocês veem quando a igreja escolhe uma pessoa leva em conta a sua disposição a sua boa vontade é claro ele escolheu como lema do seu episcopado vir para servir mas a igreja leva em conta também a preparação da pessoa porque como bispo deverá assumir funções de liderança e ele agora é bispo auxiliar numa metrópole que é a nossa cidade de Belém essa grande porta da Amazônia em tempos desafiadores de crescimento da realidade urbana e assim nós contamos é claro também com a sua preparação com a sua disposição eu sou privilegiado porque tem agora dois bispos auxiliares com uma grande experiência e com uma preparação também intelectual notável para exercerem junto comigo o ministério aqui na nossa arquidiocese de Belém para que tudo isso? uma marca importantíssima no padre de Neu tem sido que vários desses detalhes só vieram a público agora depois da sua nomeação porque a sua presença se caracteriza por uma competência muito grande aliada a uma simplicidade de inscrição e humildade notáveis quem visita a paróquia de Santo Ediviges e de lá já nasceu a paróquia do Arcanjo de São Miguel ele preparou a nova paróquia de Santa Luzia do Bom Futuro que eu instalarei dentro de poucos dias completando assim as 80 paróquias de nossa arquidiocese de Belém e nós queremos levar para adiante exatamente essa experiência que ele tem formação de comunidades construção de igrejas sobretudo a formação de pessoas uma característica que tem chamado a minha atenção no ministério do padre de Neu que amanhã começa a ser Dom Irineu é exatamente a sua capacidade de valorizar as várias contribuições que as pessoas podem oferecer os sacerdotes que foram com que liderados por ele na região São João Batista tem uma lembrança muito positiva de sua presença de seu trabalho do seu testemunho e Deus nos dá o privilégio de continuar contando com esta presença eu peço a vocês que tomando consciência de todas essas coisas que disse agora estejam muito abertos rezando por ele acompanhando a transmissão pela rádio Nazaré amanhã dessa ordenação a partir de nove e meia da manhã rezando para que o Espírito Santo conduza o novo bispo para que nós os bispos que servimos a esta igreja de Belém estejamos dispostos a dar a nossa vida pelo povo de Deus dispostos a servir a amar a formar esse povo de Deus anunciar o evangelho testemunhá-lo com muita disposição e com muita coragem permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta querido irmão querida irmã conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã amanhã será ordenado o bispo Mons. Irineu Romã até a pouco parco da paróquia de Santo Eduviges no Panorama 21 e Vigário Episcopal da região São João Batista eleito novo bispo auxiliar de Belém por nomeação do Papa Francisco quando eu pedi um novo bispo auxiliar encontrei esta acolhida muito bonita da parte do Santo Padre e me concedeu um novo auxiliar exatamente num sacerdote que já nos conhece trabalha conosco vive no meio de nós como acontece uma ordenação de um bispo todas as vezes que o sacramento da ordem é dado ordenação de um bispo de um padre de um diácono é sempre durante a Santa Missa você é convidado a acompanhar amanhã a transmissão pela Rádio Nazaré da ordenação Episcopal de Mons. Irineu Romano depois da homilia começa ou depois do Evangelho começa a ordenação Episcopal com o canto ao Espírito Santo Espírito Criador visita a alma dos teus os corações que criaste derrama a graça de Deus é o canto vem Espírito Criador todos cantarão este canto o povo acompanhando e participando em seguida aquele que será ordenado bispo é apresentado ao bispo que preside a celebração amanhã será o provincial dos padres Josefinos de Murialdo que apresentará ao bispo que preside que serei eu aquele que está para ser ordenado em seguida é necessário que se apresente a nomeação do bispo ninguém pode se arvorar em ser bispo pretender ser bispo eu só posso ordenar validamente um novo bispo se tenho um mandato pontifício assinado pelo Papa com a nomeação e se tenho ao meu lado pelo menos dois outros bispos porque na ordenação episcopal todos os bispos ordenam todos impõem as mãos e rezam a oração de consagração tendo feita tendo sido feita a leitura da bula de nomeação de Dom Irineu a bula foi traduzida pelo nosso padre Alberto Brechani que é um latinista muito competente será feita a leitura do texto em português e mostrada a bula que é muito bonita num pergaminho que o padre Irineu recebeu mostrada ao povo em seguida após a homilia eu farei as perguntas a respeito do ministério dele eu tive o cuidado de trazer aqui os assuntos que vou perguntar quer desempenhar até a morte a missão confiada pelos apóstolos e que é confiada transmitida pela imposição das mãos com a graça do Espírito Santo ele responde quero queres anunciar o evangelho de Jesus Cristo conservar a pureza e a integridade do tesouro da fé como foi recebido pelos apóstolos e transmitido pela igreja queres edificar a igreja corpo de Cristo e permanecer em unidade e obediência com o sucessor do apóstolo Pedro perguntarei a ele se ele quer com os presbíteros com os presbíteros e diáconos cuidar do povo de Deus farei uma pergunta muito importante se ele quer por amor a Deus mostrar-se afável e misericordioso com os pobres e os peregrinos e todos os necessitados perguntarei se como bom pastor ele está disposto a buscar as ovelhas errantes para conduzi-las ao rebanho do Senhor e em seguida sobre a sua disposição de orar insistentemente pelo povo de Deus e desempenhar a missão do sumo sacerdote são muitos compromissos e Mons. Irineu sabe de todas essas realidades e vai assumi-las com muita disposição depois das perguntas que o sagrante principal faz aquele que é ordenado temos a ladainha dos santos a prostração ele vai se prostrar no chão no gesto mais profundo da oração e nós rezaremos por ele após a ladainha dos santos chegamos ao ponto central da ordenação do bispo eu imporei as mãos sobre ele para ordená-lo depois os outros bispos os dois um ao meu lado e outro do outro depois os demais bispos presentes todos devem pôr as mãos ordenando este novo bispo e em seguida rezaremos a oração de consagração oração que tem uma parte central que é rezada por todos os bispos e vocês que acompanharão pela Rádio Nazaré ouvirão os bispos dizendo assim enviai agora sobre este eleito a força que de vós procede o espírito soberano que destes ao vosso amado filho Jesus Cristo e ele transmitiu aos santos apóstolos que fundaram a igreja por toda parte como vosso templo para a glória e perene louvor do vosso nome esse é o coração da ordenação episcopal a imposição das mãos e depois a oração de consagração logo em seguida na ordenação do bispo nós temos os chamados ritos explicativos ele já estará ordenado o bispo aí eu vou derramar sobre a cabeça de Dom Irineu o óleo que é o óleo do crisma para expressar a conformidade dele com Jesus Cristo que é ungido do Pai da mesma maneira como lá a escritura diz no salmo o óleo que desce pela cabeça e pela barba de Arão eu direi a Dom Irineu amanhã Deus que te fez participar da plenitude do sacerdócio de Cristo derrame sobre ti o bálsamo da unção enriquecendo-te com a benção da fecundidade espiritual tendo recebido esta unção em sua cabeça eu entregarei para ele os sinais do seu ministério primeira coisa entregarei a Dom Irineu o livro dos evangelhos que aliás antes estará sobre a sua cabeça durante a oração de consagração e vou dizer-lhe assim recebe o evangelho e anuncia a palavra de Deus com toda a constância e o desejo de ensinar colocarei em seu dedo anular o anel e vou falar assim recebe este anel símbolo de fidelidade e com fidelidade invencível guarda sem mancha a igreja esposa de Deus o anel que o bispo traz na sua mão direita é o sinal de que ele é responsável pelo cuidado da esposa de Cristo que é a igreja depois colocarei sobre a sua cabeça o solidel e a mitra e direi recebe a mitra e brilhe em ti o esplendor da santidade para que quando vier o príncipe dos pastores mereças receber a imacessível coroa da glória depois domineu receberá de minhas mãos báculo e eu direi recebe o báculo símbolo do serviço pastoral e cuida de todo rebanho no qual o Espírito Santo de constituir o bispo a fim de apacentar a igreja de Deus o rito da ordenação do bispo termina com o acolhimento o abraço que eu darei a dom Irineu e depois os outros bispos presentes e é claro no final da Santa Missa todo o povo de Deus receberá a bênção do novo bispo e poderá cumprimentá-lo eu quis trazer lhes irmãos e irmãs estes pontos estas etapas do ritual da ordenação episcopal também para nós percebemos como a igreja é séria ninguém pode pretender por sua conta ser bispo precisa ser escolhido por Deus através de sua igreja e sendo escolhido ele deve responder com fidelidade quando eu anunciei ao padre Irineu que ele estava eleito como bispo ele olhou nos meus olhos e disse que mudança em minha vida mas aprendi do meu fundador que quando nós fazemos a vontade de Deus sempre estamos bem e por isso continuava ele eu aceito este novo ministério que a igreja me confia temos graças a Deus irmãos e irmãs por essa seriedade dignidade com que a igreja cuida do seu povo abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo amém 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 Legenda Adriana Zanotto